3 de Março 3 de Março Pela Patria, firmeza e convicção Perante o povo e perante o mundo Pela Patria, firmeza e convicção 3 de Março Perpetuácia Nas gerações vindoras à memória Em defesa da completa soberania Vamos unir forças para a vitória Avante companheiros, avante E guida em sangue a bandeira da nação Perante o povo e perante o mundo Pela Patria, firmeza e convicção 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 Pela Patria, firmeza e convicção